Dois irmãos gêmeos foram baleados enquanto trafegavam pela BR-230 perto do bairro Tibiri. As vítimas eram irmãos gêmeos. Você vai acompanhar detalhes dessa história agora na tela pra minha Paraíba inteira. Vê! Islam David Ferreira de Souza e Ian Davi Ferreira de Souza, ambos de 19 anos, estavam andando de moto quando foram baleados. O Islam chegou aqui no hospital de trauma com um tiro na cabeça e várias outras perfurações por bala. Quando a gente chegou no local, ele já estava dentro da viatura básica da unidade de Santa Rita. Sangrando muito. Por cima, constatei mais ou menos 10 perfurações. Não seriam 10 tiros, mas perfurações, porque muitas delas eu achei que é entrada e saída. Teve uma lesão muito, muito importante, que é a lesão da coluna. Outro também na região temporal, mas ele veio com nível de consciência perfeito. A gente chama até de escala de Comandes Glasgow, veio 15, que é a nota máxima. Saturando bem, sinais vitais bons, mas teve lesões graves. A polícia não sabe quem teriam sido os responsáveis pelos disparos, pela tentativa de homicídio. E nem ainda como exatamente teria acontecido essa cena de crime. João Tiago, para a TV Tambaú. Obrigado, João. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. De acordo com a assessoria do Hospital de Trauma, os irmãos passaram por procedimentos médicos de emergência e seguem internados. Um deles está em estado grave. Já o estado de saúde do outro jovem é considerado estável. Dois jovens, gênios, né? Esse é o tipo de crime de que os criminosos não tinham dúvida do alvo a ser acertado. Que os criminosos sabiam em quem estavam atirando e por que estavam atirando. A dificuldade da polícia em saber é porque a informação ainda é pouca para se começar a investigar este caso. O local onde eles foram atingidos é o local ermo, escuro, asmagiando a BR-230 ali nas proximidades de Tibiri 2. Ou seja, a dificuldade de informação que prejudica muitas vezes o trabalho da polícia. Mas esse crime é o crime... é o tipo de crime onde as pessoas foram para executar um dos jovens. Um foi atingido na cabeça, o outro recebeu alguns disparos, mas chegou consciente, orientado. O outro chegou um pouco aí, chegou realmente bastante delicado o quadro de saúde. Está em estado grave, ou seja, corrente de orações aí por parte dos amigos e familiares desses dois jovens que estão sob os cuidados da equipe médica do Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. 7 e 11 na Paraíba.